Muito especial para fazer parte desse medley, eu quero que vocês aplaudam Milena Moreira Eu devo dizer também que eu me rejubilo com a festa que era a Satu Boa Escarfeteta hoje também Lá no Castro Alves, em homenagem aos 30 anos do Grupo Celesteiro E é uma alegria que a Milena esteja aqui conosco, porque ela é neta do grande Celesteiro que nós tivemos aqui a Satu Boa, Sr. Geraldo Monteiro Eu queria uma salva de palmas, Sr. Geraldo Esse é o ponto alto do nosso espetáculo, e é a última música que nós vamos cantar Eu quero mais uma vez, já disse isso, mas eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, meu coralistas Mais que coralistas, amigas e amigos E mais que amigas e amigos Irmanas e irmãos Obrigado Viu? Isso aqui pela acolhida Isso aqui é para vocês, para suas famílias, para seus amigos É uma alegria muito grande E esse método foi para vocês E eu estendo a todos aqueles que têm amigos de verdade Que sabem que, como está escrito em provérbios Quem tem um amigo, tem um tesouro O que é isso? Amém. 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 Amém.